Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, eu fiz um pouquinho de kit aqui, bem pouquinho mesmo, são apenas oito kits. Espero que vocês gostem. Estou um pouco afastada, mas logo vou voltar, tá gente? Logo vou voltar, tá aí com vocês. E a vida é assim, né? Chega de altos e baixos. Mas vamos lá, vamos aos kits. Espero que vocês gostem do pagamento no Pix. Envio na segunda-feira, tá gente? Então, e corram para comprar, porque quando ligam, procura, já tá no final, aí, ai, se eu sou que eu quero um, que eu quero um, que eu quero um, mas aí não dá mais para fazer. Nem sempre eu tenho as mesmas plantas e é complicado, né? A pessoa querer, 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 querer tanto e não tem. Então, vocês já sabem. Corra e compram, que não sobra nada. Ainda mais dessa vez, que é só oito, gente. É rapidinho que acaba. Então, esse é o kit 1, custa 200 reais. Aqui nós temos uma morgote. Essa aqui tá sem ID, tá gente? É uma planta maravilhosa, mas ela tá sem ID. Essa aqui é uma Fred Ice. Andy Ice. Acho que é assim que se fala. E essa daqui é uma duende bem grande, tá gente? Essa planta aqui, ela é cara. Ela não é barata. É uma planta muito bonita. É uma planta importada, tá bom? Olha só. Esse kit aqui fica... São quatro plantas. Sai por duzentos reais. Vai sair na média cinquenta reais cada planta. Vale a pena. Aqui é o kit 2, tá gente? O kit 2, nós temos uma chocolate, um azorro, uma black power, uma subsensis normal, uma subsensis e uma carancolata, tá gente? A primeira planta que saiu carúnculas foi essa planta aqui. Então, são cinco plantas. Ela tá por cento e trinta, tá gente? É um kit simples, mas porém com plantas lindíssimas. Agora, vamos pro kit 3. O kit 3, gente, custa 300 reais, olha. É um kit maravilhoso, um kit lindíssimo e também. São plantas bonitas. Aqui nós temos uma ostra. Temos uma janineiro grande já, ó gente. Essa aqui tá com raiz. Algumas plantas, gente, tá sem raiz, tá? Só algumas. Aqui nós temos uma big cat. Essa daqui, ela tá sem raiz. Quer ver? Eu vou tirar ela aqui. Não, ela já tá com raiz, gente. Eu pensei que ela tava sem raiz, mas pelo peso dela, ela já tá com raiz. Uma big cat. E nós temos aqui uma vulcanduque maravilhosa. Olha que planta linda. Isso aqui é porque tá molhada, tá gente? Ela molhou aqui o miolo. Aqui nós temos o kit 4, que é um kit lindíssimo. Com essa daqui, ó. Temos uma camel. Temos essa daqui, que deixa eu ver o nome. Uma texana. Linda essa planta, maravilhosa. Ela é bem roxa. Nós temos aqui uma godzilla, que também dá carúnculos. E essa daqui, se eu não me engano, é um chocolate, tá gente? Ou é um chocolate, ou é um azul. Mas eu não tenho certeza ainda, por isso que eu não coloquei o ID. Porque eu não tenho certeza absoluta. Então, esse kit aqui, com quatro plantas, custa 150 reais. E é o kit 4. O kit 5, gente, olha, é um kit maravilhoso. Temos aqui uma Magic Lamp. Ela tá assim, sem cor. Porque ela tava na sombra, gente. Tá começando a pegar raiz. Temos uma Black Swan. Uma planta lindíssima. Uma Dolara, ó. Linda também. E nós temos aqui uma... Ai, agora eu esqueci o nome dessa planta. Ela é bem escura. É que nem essa aqui, ó. Mas ela é outra espécie. Mas depois eu vou ver o nome dela direitinho. Eu acho que ela tá sem raiz. Não, ela tá com poucas raízes. Mas não tá com o nome dela. Mas eu tenho ela ali. Aqui é o kit 6, tá, gente? É um kit bem bacana também. Um kit bonito. Custa 200 reais. Tem uma Arrasar. Temos uma La Fêmea. Temos uma Barbilon. Uma Rossales. E temos essa linda Calanchoe. Olha que cor linda, gente. Essa Calanchoe. Olha aí. Esse é o kit 6. Tá maravilhoso, né, gente? Olha o kit 6. Aqui nós temos o kit 7. Nós temos uma doente, que é essa daqui, ó, gente. Tá linda. Também tá sem raiz. Ela tá bem sequinha. Tá bem bonita. É só chegar em casa. Põe pra enraizar que ela fica super bacana. Temos uma Virginia Liz. É linda, gente. Uma Coco, que é uma planta lindíssima. E temos essa aqui. Deixa eu ver quem é essa. Uma Faceata, tá, gente? E temos esse Agavoide. Olha só, gente. São 5 plantas. Maravilhosa. O sol tá meio ruim aqui, né, gente? Olha. Tá ruim pra pegar, né, as plantas. Eu vou pôr assim, ó. Pra ficar bem bonitinho, ó. Olha aí. Olha aí. Esse é o kit 6, 7. Temos 5 plantas no kit 7, gente. Olha só. Um kit bem bonitinho, bem fofinho. Pra quem tá começando. E plantas maravilhosas. E aqui nós temos o kit 8. Como eu falei pra vocês, são apenas 8 kits. Aqui nós temos uma... Elétrica Glow, né? Uma Papageno. Esse kit aqui custa 170 reais. É o kit 8. Temos uma Gila. Temos esse Agavode lindíssimo, ó, gente. Esse Agavode, o pessoal vende ele bem caro, viu? Bem caro mesmo. Esse Agavode, aquele que fica com as pontinhas, ó. Com as pontinhas vermelhas. Olha isso. Lindíssimo. E temos uma Can Can, coreana. Olha isso, gente. Também é lindo, né? Lindo esse kit aqui. Também tá com 5 suculentas maravilhosas. Então, gente, os kits são esses, né? O kit... Vou passar aqui de novo pra você estar vendo. Olha só. Só pra você estar observando. São kits lindos. Esses aqui, como eu falei pra vocês, estão sem raízes, mas eles estão bem sequinhos, ó. E tem outra, viu, gente? Quando a gente compra a planta de fora, ela não vem com raiz, não, tá? Ela vem sem raiz e vem só o pó. E aqui já são plantas adaptadas ao tempo. Plantas bonitas. Plantas maravilhosas. Olha aquilo lá, gente. Como fica no tempo aqui, ó. São plantas lindíssimas. Vale a pena. Então, por hoje é só, gente. Quem quiser adquirir um kit, só entrar em contato. Meu WhatsApp vai ficar aí na descrição do vídeo. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado, pessoal, que sempre mandou mensagem pra mim, tá? Mensagem de apoio, mensagem de fortalecimento. Orando por mim, eu sou muito grata a cada um de vocês. Eu ainda tô meia ruim pra tá falando assim, gente. Eu ainda tô meia... Como é que se diz? Eu nem sei falar como que é, né? A gente começa a falar. Se a gente começa a falar muito, o coração da gente começa a doer. Então, é isso, gente. Olha só. São oito kits. Espero que vocês gostem. E até mais tarde. Já já os kits estão no ar. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.